Oi, gente! Tudo bem? Se inscreva no canal e deixa o like. Eita, Wani! Tudo bem? Então, galerinha, tudo bem com vocês? A outra tá bem comendo bombom. A outra quer conversar? Tudê, princesinha? Cadê? A outra comendo bombom. Tá muito bom, né? Então, galerinha, aqui eu citei as longuiças. Aí eu vou colocar o tempero aqui, ó. Tempero de ar. Tempero de ar. Ou talvez não colanguei. Mistura tudo junto. Na rua. A rua. Vamos lá. O que é o que é que eu vou colocar? E assim ficou pronto. Tchau, tchau. 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 Então galerinha, olha como o bolo do meu marido ficou Acho que tá quase bom o bolo de chocolate Ainda tá no forno Deixei no forno Ficou por essas panelas, tá aqui Vou feitar uma carne Oi! Tudo bem? O outro está lá e vai fazer bolo Oi filhos! Oi! 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 Oi!